Rucélia, flor coral. Seus ramos são longos, arqueados, chegam a medir mais de um metro de comprimento. Suas folhas são finas no formato de lancita. As flores, praticamente o ano inteiro, elas florestam praticamente o ano inteiro. Tem formato tubular e é encontrado na coloração vermelha, branco, amarelo. Atrás beija-flor, borboleta. Adubação, vamos para uma adubação. Para uma boa florada, mais intensa, por ocasião da plantio, misturar no solo o NPK 4,14 ou 8, 5 colheres de sopa por metro quadrado. Depois aplique 3 a 4 vezes no ano, ao ano, né? Cerca de uma colher de sopa, sempre ao redor do caule. Nunca junte, nunca junte ao caule. É, utilização. Fica, fica espetacular em jardineiras e jardins que tem partes mais altas, de forma a deixar seus ramos pendentes. É, eu estou dando risada por causa do anos lá na... Nem liga, vamos fechar por aqui, ok?